A Polícia Militar do 24º BPM conduziu para a Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens, com um carro roubado e uma arma de fogo. O fato aconteceu entre Vertentes e o Junco, e para saber mais detalhes a respeito dessa ocorrência, eu converso com o Delegado de Polícia Civil, Dr. Bruno Gabriel, que vai nos repassar mais detalhes. Doutor, boa noite. O que pode ser repassado de informação a respeito dessa ocorrência registrada neste sábado? Pois bem, o efetivo da Polícia Militar na cidade de Vertentes obteve informações de que um possível grupo criminoso estaria atuando naquela localidade e, após diligências preliminares dos colegas policiais militares, visualizaram esses indivíduos. São três homens e duas mulheres, os quais estavam de posse de uma arma de fogo, calibre .40, a qual é produto de um roubo ocorrido no estado da Paraíba, perdão, e que pertence à Secretaria de Administração Penal da Paraíba. Essa arma de fogo foi roubada recentemente e localizada com uma das mulheres. Posteriormente, alguns celulares também encontravam-se com queixa de crime, roubo-furto, e bem como outros aparelhos que estavam sendo utilizados ali para a prática desses crimes. Um dos fatores que chamou a atenção é que a numeração dessa arma apreendida estava suprimida. Pois bem, sim, houve ali uma tentativa de supressão dos elementos identificadores dessa arma, mas a princípio, em sede de delegacia, foi possível identificar a numeração dessa arma. De toda forma, ela vai ser encaminhada para fins de perícia, Instituto de Criminalística de Caruaru, local em que, após constatar ali que houve, de fato, a supressão, ainda que a gente tenha conseguido, o grupo criminoso aí pode responder pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Foi possível identificar se alguma dessas pessoas possuem antecedentes criminais? Pois bem, algumas delas, sim, possuem antecedentes criminais, inclusive uma das pessoas presas, uma das mulheres, era a pessoa que se encontrava com a arma de fogo, já possui antecedentes criminais, já tem passagem policial. A respeito dessa situação, quais medidas cabíveis serão adotadas sobre essa ocorrência? Em sede de delegacia de polícia de plantão aqui em Santa Cruz do Capibaribe, foi feito auto de prisão em flagrante delito, com posterior remessa ao Poder Judiciário para fim de apresentação em audiência de custódia, a qual vai avaliar a legalidade de toda essa prisão, de todo o procedimento. Em seguida, avaliará a possibilidade de eventuais medidas cautelares e, quem sabe, até uma prisão preventiva.